Então tá aqui pessoal, essa aqui é, eu recompilei aqui, eu queria só mostrar pra vocês aqui uma coisinha que eu fiz aqui pra que ele funcione então tanto no iPhone 4, 5, 6, 32 bits, 64 bits, você vem aqui em opções compilar, aqui eu tenho Generator iOS Universal Binary ARM, isso aqui pessoal tem que fazer pra que ele roda então tanto nos 64 bits quanto nos 32 bits. Por exemplo, no iPhone 4, 4S, 32 bits, então tu tem que marcar isso aqui, você não vai funcionar só no iPhone 64 bits, tá ok? Isso aqui é muito importante, então depois que tu fez isso e você enviou pra lá de novo, fez o deploy, né, compilou, enfim, aí o que ele vai fazer? Então ele vai gerar aqui novamente, certo? Vejo que ele vai gerar aqui novamente, pegar aqui os 64 bits aqui, olha aqui ó, ipa, agora já é 7h42 da noite, depois tira o jogo, dá uma passeada por aí, então voltando aqui pras ideias de aulas. E claro que esse arquivo aqui também está já aqui, aqui dentro, certo? Aqui dentro. Então eu vejo que no finalzinho do ano passado eu falei então que a gente pode vir aqui e enviar, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos nos certificar aqui, vamos abrir de novo o Application Loader, acho que eu já fechei ele aqui, tá? Tá aqui aplicativos, Application Loader, não, tá aqui só o Loader aqui, vamos ver, ok? Tá aqui ele, vamos lá então. Acessando aqui, dando dois cliques, acho que tem que dar dois cliques pra ele poder abrir, tá? E aqui ó, aqui ó, ipa, 34 bits, agora é só a gente selecionar esse cara aqui, tá fazendo uma avaliação aqui, ó, beleza. Pessoal, é muito importante, tá? Se der um erro aqui, se você não fizer todos os passos como a gente falou, ele não vai funcionar, então você tem que fazer todos os passos, tá ok? Até aqui tem que ser na sequência, senão ele já cai aqui e já dá erro. Eu lembro que teve um aluno pessoal que teve um problema e ele não conseguia de jeito nenhum, ele conferia tudo isso, mas ele não tinha criado aqui ainda o iTunes Connect, ele não tinha ainda criado esse projeto, certo? Com, ele não tinha ainda colocado aqui as informações, aqui ó, esse cara aqui ó, ele não tinha selecionado o ID, né? Então se tu não selecionar esse cara aqui e não criar aqui primeiro, então, e não salvar aqui, ele não vai funcionar. Então realmente tem que fazer todos esses passos aqui, tá ok? Vamos voltar aqui, ó, vejo que já falta um, deixa eu ver quanto tempo aqui. Bom, agora o jeito é aguardar um pouquinho aqui. Vamos aguardar aqui, pessoal. Enquanto isso, enquanto ele tá fazendo aqui, tu pode continuar, por exemplo, continuar trabalhando aqui no teu projeto, né? Botando aqui categoria, mandando o que que se enquadra, né? Nesse caso aqui, olha, o que a gente acha que vai se enquadrar isso aqui, estilo de vida, educação? Onde é que eu vou usar esse cara aqui, certo? Produtividade? Não, de repente seja produtividade, né? Você vai ter que ver o que que você acha que esse, ou educação, ele vai usar na educação, né? Então, enfim, aí tu vai ter que usar esse cara aqui. Tá aqui, então, utilidades aqui, certo? Então aqui, tu vai fornecendo aqui algumas informações, política de privacidade, se tu quiser, né? Vamos salvar esse cara aqui, negócio a gente tá salvando, certo? Certo, ok? E aqui no preparar por envio, então a gente vai ter que aguardar que depois que ele enviar, aí ele vai aparecer aqui a opção de a gente poder estar enviando. Quem assistiu os meus cursos anteriores, então, deve estar lembrado, né? Tudo que a gente fez aqui, nós vamos ter que botar aqui algumas informações, tá? Vamos voltar aqui para o app. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, tá enviando. Vamos aguardar, então. Depois de alguns minutos, então, pessoal, ele finalizou aqui, olha, aprovado, né? Ou seja, ele fez o upload lá para a App Store, certo? E, thank you, agradecendo aqui, porque a aplicação está lá, eles receberam, né? A aplicação e foi aprovada, né? Então a gente pode ir lá para o... Ó, você pode, então, logar o iTunes Connect, certo? Checar o status da sua aplicação. Então, vejo que deu tudo certo aqui o nosso application loader aqui. Então, na verdade, não tem segredo, né, pessoal? Não tem. Então, quando tu faz a coisa certinha aí, não tem segredo nenhum. Quando se vier, então aqui, opa, vejo que, olha só, vejo que já apareceu aqui a nossa primeira versão, né? Que é a versão 1, que ele está ainda processando, mas já apareceu aqui. A gente já enviou para cá, ou seja, agora estamos mais pertos aí de finalizar este envio, né? Mas, assim, o mais difícil já foi feito. Agora, o que tem que fazer, pessoal? Agora, na verdade, agora tem que se trabalhar com relação às informações, todas as informações possíveis aqui no nosso aplicativo, certo? Vejo que algumas informações aqui... O bom é sempre tu visualizar aqui, pessoal, que tenha ajuda, né? Certo? Ajuda que tu pode estar colocando, contato de licença, tu pode editar, tu pode ver aqui, preparar para o envio. Então, aqui, tu pode estar inserindo outras informações aqui, certo? Tu pode colocar aqui os tamanhos, tu pode colocar aqui palavras-chave, a descrição do que o teu aplicativo faz, né? A compilação aqui. E aí, tu vai selecionar esse cara aqui, certo? Vamos selecionar ele aqui. Olha só que interessante. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, e aí a gente só vai colocar o copyright, o ícone do app, a versão. Aqui já tem uns dados que ele já carregou, que eu já tinha antes. Algumas informações a mais, por exemplo, o nome do contato, algumas notas, lançamento da versão. Por exemplo, lançar automaticamente. Então, assim que ele for enviado, ele vai ser inserido, então, automaticamente, tá certo? Então, aqui algumas informações aqui, o ícone do app, que tu pode estar selecionando também, né? Então, tá aqui, tá certo, pessoal? E é isso. Vamos salvar esse cara aqui. Algumas coisas eu vou fazer aqui manualmente. Se a gente for olhar aqui, deixa eu ver aqui, meus app's. Veja que aqui nos meus app's, eu vou mostrar aquilo que eu já tenho no ar, tá? Por exemplo, esse aqui é um sistema de rank que eu já implementei. Então, vai descendo aqui, ó. Ele vai trazendo todas as informações aqui também. Preços e disponibilidade. Certo? Então, aqui também, o que foi que eu usei, né? Para deixar isso aqui funcionando, eu acho que sem segredo nenhum. E aqui, então, o app, certo? Com algumas informações que eu coloquei aqui. Esse já está disponível, né? Algumas telas aqui que foi colocada, a descrição que eu fiz, certo? Aqui, um ícone que eu selecionei, mais o copyright, né? Desenvolvido aqui por Negría do Ineis, que não sei o que lá. Pessoal, eu vou dizer para vocês assim, muito tranquilo, tá? Muito fácil de estar fazendo isso aqui. Muito, muito beleza mesmo, tá ok? É isso. Eu vou, então, eu vou, então, completar essas informações que faltam para esse app, como inserir imagens e coisa e tal, que é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho. E eu acho que fica meio chato eu ficar fazendo, porque leva um certo tempo. Então, eu vou fazer isso aqui offline, certo? Depois eu só mostro aqui o que eu fiz e vamos enviar, tá ok? É isso. Um abraço, até mais e tchau.